Fala meus leitos, como vocês estão? Espero que tenha sido um bom ano novo pra vocês. Estamos aqui no primeiro dia de 2024 e nesse vídeo de hoje eu quero falar dos 7 jogos que eu mais quero jogar este ano. Esse ano estamos mais tranquilos com os joguinhos, mas não quer dizer que a gente não tenha bons títulos vindo aí. E nesse vídeo eu quero comentar sobre eles. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e vamos nessa. Bem, vamos começar aqui com um jogo que eu estou mais curioso pra jogar. Eu quero ver muito o resultado dele, eu espero que ele não sofra adiamentos. Ele já tem a data definida agora pra 2024, que é o Black Mythwukong. O jogo ali da história do Wukong, da jornada do Oeste. Esse jogo, desde a primeira vez que ele foi mostrado, ele é exuberante, ele é bonito. O combate dele é coreografado, é legal. Os inimigos, né, e a cada trailer que vai aparecendo mais, né, agora trailers que já mostraram a luta de bosses. Eu acho fenomenal o estilo artístico dos inimigos, dos chefes, é tudo a princípio muito bem planejado. Eles parecem muito interessantes e eu adoro esse visual de criatura grotesca. Juntando com esse combate dele, que pode ser um Souls-like, né, ainda não temos muita certeza. Mas ele é um combate mais cadenciado ali, né, que você tem que tomar cuidado e tal. Mas ainda assim, cara, é um jogo que brilha os olhinhos. Não tem como, eu acho que da grande maioria, o Black Mythwukong, ele é um dos jogos mais esperados aí. Pelo menos a galera que curte o Souls e tal. Esse jogo aqui tem muito ali chamando a atenção dele. E eu estou muito ansioso pra ver como é que vai ser este game, cara. Eu acho que ele tem tudo pra ser um jogo bem marcante. Se os caras não fizerem nenhuma besteira nesse jogo, né. Outro aqui, cara, é que, mano, eu vou jogar feliz da vida com um sorriso no rosto. Dragon's Dogma 2. Eu gosto muito do primeiro Dragon's Dogma. E, cara, Dragon's Dogma 2, tudo que eu vejo sobre ele, tá muito legal. As classes, o combate, as novas mecânicas, as mecânicas que já existiam no clássicos expandidas. O Dragon's Dogma 2, ele é um jogo de RPG medieval. Aqui ele se passa no mundo alternativo em relação ao primeiro jogo. E é um jogo onde você tem suas classes, você tem as suas builds que você faz. Você tem os sistemas ali de parceiro, né, o sistema de pawns. Vou falar aqui pawns, pra vocês não acharem que é outra coisa. Onde você pode utilizar ali os companions, né, de outras pessoas que estão feitos upados. Você pode usar pra você e pegar e usar. É um sistema bem clássico ali do Dragon's Dogma. Sem contar que, cara, a jogabilidade dele, você escalar inimigos épicos, de você utilizar o cenário de uma forma muito interessante, me chamou muito a atenção. E, cara, tá muito bacana a princípio. O Dragon's Dogma 1 é um jogo muito bom. Então, a gente espera que o 2 acompanhe essa qualidade que era o primeiro jogo lá. Eu tô torcendo pra um desses dois jogos moverem de data, cara, porque é complicado. O Rise of the Ronin, da Teen Ninja, tem Teen Ninja e eu já tô de olho. O Rise of the Ronin lança no exato mesmo dia que o Dragon's Dogma, cara. Eu acho que um dos jogos deveria mudar essa data, porque são jogos tecnicamente concorrentes, cara. São jogos com estilos meio que semelhantes, né, que eu acho que dividem público sim, né. De ambos os jogos. Tem gente que vai acabar indo pro Rise of the Ronin, tem gente que vai acabar indo pro Dragon's Dogma. Embora o Dragon's Dogma talvez seja mais popular, porque o Ronin é uma IP nova, mas ainda assim é a Teen Ninja e tal. O Rise of the Ronin é um jogo ali de mundo aberto, um jogo medieval também, né, só que ali, né, pra parte oriental. E a gente não tem grandes informações sobre esse jogo. Mas eu gosto muito da Teen Ninja, ele me dá uma vibe meio Sekiro, meio Ghost of Tsushima, né, com um pouquinho mais talvez de liberdade, né, você tem tipo um planadorzinho e tal. Mas, né, o combatezinho dele parece que tá bacana, parece que tá divertido, né. E a Teen Ninja sabe fazer esses jogos com estilos de combate e action, com espadas e etc. Então, eu tenho altas e boas expectativas com Rise of the Ronin, né. Só queria que eles não saíssem no mesmo dia, né. Dois jogos incríveis no mesmo dia, véi. Ninguém merece. Temos o Final Fantasy VII Rebirth. O Final Fantasy VII Rebirth é a continuação ali do remake do Final Fantasy VII Reimaginado. A gente vai ter a continuação da história. Eu tô muito animado pra ver as próximas partes, né, que a gente tinha no clássico e que vai aparecer agora aqui no Rebirth. Mas, não só isso, eu também quero muito ver ali o que vai acontecer com a história. Que eu até tenho que ver um resumo dela, eu tenho que rejogar o VII, porque eles demoraram pra lançar essa segunda parte. Eu já esqueci daquelas principais mudanças malucas que tem no VII. Mas, a gente vai ter bastante mudanças na história e tal. E o Final Fantasy VII é um dos RPGs maravilhosos, um dos melhores Final Fantasy que tem, né. Eu tô bem ansioso pra ver essa próxima parte aí do game. Temos Star Wars Outlaws. Cara, esse jogo do Star Wars, assim, eu tenho tido impressões bem positivas, né, com os últimos Star Wars, tipo o Jedi Survivor, que no quesito combate, ele é muito legal. E o Star Wars Outlaws, ele também parece estar muito bacana. Entretanto, ele se passa ali entre os filmes, né, é um jogo de terceira pessoa, que ele mescla, né, elementos de stealth e o combate de terceira pessoa. Você também tem diversas opções pra você navegar pelo mundo, veículos, pode deslizar naves. É um jogo que adentra bastante nesse universo de Star Wars também. E eu estou com altas expectativas aqui. Espero não ser decepcionado. Até visualmente esse jogo me chamou muita atenção. Os gráficos, o combate dele, tá muito bonito, né. Vambora, vambora. Seja um bom jogo. Alone in the Dark. Cara, esse jogo, eu tô com... Ao mesmo tempo que eu quero jogar ele, eu tô com medo dele não ficar bom, cara. Não sei porquê, eu tô com esse sentimento que me dá um leve medo. O Alone in the Dark, ele é um jogo de terror psicológico, né. Aqui em terceira pessoa, meio investigativo. Você joga com dois protagonistas ali, né. Você tem toda aquela vibe de terror e tal. E, cara, o Alone in the Dark, ele é um título que merece ser reconhecido. Merece ser bem representado. Acho que essa é a melhor forma que eu posso falar. Porque é o vovô do Star Wars. Você tem Resident Evil, você tem Silent Hill. Alone in the Dark. Cara, eu espero muito, né. Essa reimaginação aí que veio do primeiro jogo, ele seja boa. Eu fico com receio, porque teve uns jogos de terror aí. Que, pô, parecia tá bacana e foi uma porcaria. Eu tô com um pouco de medo. Mas, ao mesmo tempo, eu tô muito animado e curioso pra ver o Alone in the Dark, né. Ele, infelizmente, foi adiado ano passado pra poder, né, dar tempo pro jogo e tal. Vamos torcer, né. Alone in the Dark é massa demais. E que a franquia seja bem representada aqui. E nós temos aqui o Little Nightmares 3. Cara, Little Nightmares pra mim é sempre um jogo quando ele tá anunciado. Eu fico feliz, eu gosto, né, porque é muito legal. É um jogo de plataforma, de meio que um terrorzinho, né. Meio psicológico, bizarro ali. Tem diversos bichos bizarros. E você tem uma história bem ali, obscura, né. Que você não entende ela 100%. Você precisa pesquisar, rejogar, observar. Eu curto muito. Aqui a gente vai jogar com dois personagens agora. Ele vai ter um elemento de co-op dentro do game, né. O que é um diferencial. E eu curto muito o Little Nightmares, mas no geral. Um é muito bacana, o dois é bem legal também. Tem muito bicho feio, né. Que é uma das coisas que eu curto muito. Eu acho que vocês já sabem. Eu adoro o visual de inimigos bizarros e bem criativos, né. E o Little Nightmares entrega isso bem bacana. E eu acho que é um jogo que tem potencial novamente aí. De surpreender a gente. E bem, né. Aqui nós temos um jogo que... Eu coloquei ele na menção honrosa. Que é o jogo de esquadrão suicida. Porque é um jogo que, assim. Pra mim, ele não vai dar certo. Pra mim, ele... Assim, vai ser um novo Vingadores. Mas, eu quero quebrar a cara. E ao mesmo tempo eu tô muito curioso pra ver o resultado. Sabe, sei lá. Se você estudou mais ou menos pra prova. Você precisa tirar seis. Você fica ansioso. Você sabe que você não domina o assunto do negócio da prova, né. Mas você tem a esperança que você passou de ano. É isso aqui. Eu tenho uma leve esperança de ver um bom resultado. Porque, cara. A gente tá falando aqui da Rocksteady, cara. Que fez os Arkham. Que pra mim é uma das franquias minhas favoritas. Eu amo a franquia Arkham do Batman. Só que eles transformaram o negócio numa vibe como serviço, né. Então, eu tô muito curioso. É o mínimo que eu posso falar sobre esse jogo. Eu tô curioso e eu quero ver. Mas, a princípio, não me parece muito ter salvação. Mas, né. Os jogos que eu mais quero jogar em 2024. Positivamente ou negativamente. Esse aqui é um dos jogos mais que eu quero jogar em 2024 pra ver. Então, eu coloquei ele aqui. Mas, na menção rosa. Porque é de uma forma mais negativa ali. Com muito receio, né. Com mais receio de dar errado que de dar certo, basicamente. Mas, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não tá faltando uma coisinha, não? Ah, é? The Ring? Tá. Só justificando porque eu não coloquei The Ring. Motivo número um. Todo mundo sabe que eu tô esperando o interesse de The Ring mais do que tudo esse ano. Motivo número dois. É uma DLC que não tem muita data ainda específica. Nem em 2024 tá confirmado. Embora eu acho que vá sair em 2024. E eu já coloquei ele na minha lista de melhores jogos lá. Que eu quero ver. Top 30. Então, só mencionando aqui. Porque eu sei que vocês vão comentar. Eu tô ligado. Mas, né. É o The Ring, nosso amorzinho. E é isso aqui o vídeo, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo pra porra. Até a próxima. Tchau, tchau.